Senhor, amém? Toda honra, toda glória, somente ao nosso Deus, porque é por causa dele que nós estamos aqui. Graça, glória e honra de Deus. Quero parabenizar as irmãs por mais este ano que o Senhor concede às irmãs. Sabemos que muitas foram as lutas, mas muito maiores são as vitórias daqueles que vão nascer filhos com a sua fé no Senhor. Porque não há luta grande, irmãos, não há problema grande que seja maior do que o nosso Deus, que seja mais forte do que o poder criado do nosso Deus. Amém? Aleluia, glória e honra de Deus. Aleluia, glória e honra de Deus. Glória a Deus. Há caminhos tão difíceis de passar. As montanhas são tão altas e na frente está o ar. Nessas horas a vontade é de chorar. Aleluia, glória e honra de Deus. Mas ainda que eu tenha, que o deserto enfrentou, ainda que não fale, eu caminho e vou louvar. Não vou deixar a multa testemunha Amém Eu confiarei Da promessa esperarei Eu confiarei Ainda que as águas se percubem Eu confiarei Ainda que os montes se abalem do Senhor Esperarei Mesmo a que seja impossível Para o amor Rogarei O meu socorro vem mentir Meu nome eu clamarei Amém 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 E aqui não valeu E aqui não valeu Glória e aqui não valeu E aí eu confiarei Eu confiarei Ainda que a sátuas se me percutem Eu confiarei Amém. 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 Amém.